13 pessoas envolvidas em uma rede internacional de compartilhamento de pornografia foram presos pela Polícia Federal em sete estados brasileiros na operação Hashtag Underground 2. Um dos pontos que chamou a atenção na investigação está no fato de entre os presos estarem pessoas do círculo familiar das crianças vítimas, como tios e até mesmo o pai de uma delas. De acordo com a Polícia Federal, esse homem abusava da filha e compartilhava as imagens na Deep Web, uma sessão da internet que não é encontrada em mecanismos de buscas e muito usada por criminosos. Pelo menos 15 vítimas, entre bebês a crianças de 11 anos, foram identificadas. O delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, conta que essas crianças agora receberão cuidados médicos e psicológicos. Essas crianças vão passar por uma avaliação psicológica, haverá uma comunicação para a vara da infância e juventude com o objetivo de adoção de eventuais medidas protetivas que sejam cabíveis. Os alvos da operação moram nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Maranhão e Acre. Somente no Rio de Janeiro, com um homem preso na Vila Kennedy, zona oeste da cidade, foram apreendidos sete celulares, um HD, um computador e outras mídias. Segundo a polícia, o homem teria confessado o abuso contra três crianças com idades entre 5 e 7 anos. Esta fase da operação ocorre um ano após a primeira, que culminou na condenação de três pessoas. O crime de publicação de imagens de pornografia infantil prevê pena de 3 a 6 anos de prisão. Já o estupro de vulneráveis prevê pena de 8 a 15 anos de prisão.